E aí, galerinha do canal Raciocínio Imaginário, beleza? Tudo bem com vocês? Trazendo um tutorial aqui para ensinar vocês aí como criar um currículo e enviar aí para o e-mail. Eu uso esse aplicativo aqui, o Word, certo? O Word. Lá na Play Store você vai lá, digita o Word, já está digitado ali para mim, e vai estar aí, o Microsoft Word. Vou abrir ele aqui, vou iniciar ele novamente, do zero, permitir que o app acesse e tal, tal, tem que permitir, né? Configurando para agora pronto, quase pronto, e agora pronto. Pronto, já abriu. Não precisa registrar, conectar seu, escrever, não, não precisa, clica aqui, ó. Está vendo a bolinha passando em cima aí, ó? Entrar, mais tarde. Pronto. Aí você vem aqui, ó, tem o Word aí, o do homenzinho, não clica aí não, clica aqui, ó. Canto superior direito, ó, na folhinha com mais. Clica nele aí, beleza? Lá em cima. Aí vai estar aí, ó, em branco, certo? Criando, ó, documento em branco, certo? Mas não precisamos usar esse aí. Vai lá, ó, e faz aqui, ó. Tem aí, ó, planilhas, quase pronta, ó. Está vendo, ó, artigo de pesquisa, papel moderno. Isso aqui dá para você fazer em qualquer celular e pode fazer até um trabalho de escola, faculdade, entendeu? E está aí, ó, currículo em negrito, carta de apresentação, documento de negócio, carta comercial, currículo básico, ó. Está vendo? Então vamos pegar o currículo básico aqui como informação. Lembrando que você precisa de internet para acessar esses requisitos aqui, certo? É, senão fica só a folhinha em branco disponível para você. Agora esses gabaritos, esses negócios aqui dá para você usar, mas só com internet. Então aí você clica aqui, ó, em cima do nome e digita, ó. Vamos digitar aqui, ó, patinho. Patinho feio. Entendeu? Aí você vem aqui, ó, resumo de habilidade. Aí você escreve o que você quer, educação, ó, grau, tudo isso aqui, ó. Você vai apagando conforme você digita. Não apaga tudo de uma vez não, porque senão você vai apagar coisa desnecessária. Tremos reconhecimento e tal. Aí você digitou aí, certo? Aí você vem aqui, ó. Lá em cima, ó. Do lado dessa seta encurvada aí, ó. Três pontinhos. Como salvar? Então, ó, salvar como, tá? Você vai salvar como, ó. Salvar como. Esse dispositivo. Entendeu? Vou voltar lá, ó. Esse dispositivo. E você escolhe aí a pasta. Eu vou escolher aqui, ó. Esse dispositivo não está no cartão de memória. O cartão de memória está em último aqui, ó. Então aqui é a memória do celular, ó. Esses três aí. Ó, armazenamento, cartão. Então, ó, em documentos. Eu vou salvar, ó. Entendeu? Doc. Patinho. Vou colocar. Beleza? Salvar. Pronto. Já está salvo. Como que eu sei? Eu venho aqui, ó. Eu uso esse gerenciador. ES File Explorer aqui. Então eu vou em gerenciador de arquivo. Vou entrar na memória interna, né? Memória interna. E vou em documentos aqui, ó. Do lado de DCM. E vai estar aí, ó. Patinho. É esse aqui, ó. Ele abre com o mesmo aplicativo. Como que eu faço para enviar agora para a empresa? Eu vou aqui no Chrome. Vou no Outlook. Outlook, que é o meu e-mail pessoal. Certo? Ou Gmail. Independente. Aí clico aqui, ó. Na canetinha aí do lado, ó. Onde a bolinha está passando aí, ó. Quadrado com lápis aí, ó. Aí eu clico nele, ó. Para. Entendeu? Para vai... Vamos colocar o e-mail aqui, ó. Colocar o e-mail aqui. CC mais e-mail. Não precisa. Então vou colocar aqui assunto. É repositor. Vamos pôr. Certo? Que é para vaga de repositor. Um exemplo. Depositor não. Repositor. Depois, aos cuidados. De RH. RH. Tira esse repositor enxerido daí. Pronto. Ou o nome da pessoa. Vai depender do anúncio. Aí como que eu faço para arquivar, né? O e-mail. Aqui embaixo, aqui, ó. Coloquei para atualizar aí. Não era para fazer isso. Aqui embaixo, aqui, ó. Está o clips. Certo? Esse clips aí indica para arquivar. Aí está aí, ó. Clico em arquivos. Certo? Vou aqui no E-Floor, que é o meu gerenciador de arquivo. Tem que sair de tudo aqui. Aí vou lá na fonte raiz, né? Que é a memória interna. E clico em documentos aqui, ó. E está aqui, ó. É o segundo, certo? Clico em cima dele. Clico, ó. Maneira normal. O primeiro item. Piscando aí. Certo? E ele carrega automaticamente. Eu clico lá na seta, lá em cima. Aqui, ó. Enviar. Beleza? Enviada. Mensagem enviada. Pronto. Pronto. É simples.